Olá! Bom dia! Bom dia, meus amigos! Vá lá ver, vamos acordar! Hoje estou contente, hoje estou feliz, hoje vamos festejar! Bom dia a todos! Eu sou a Sofia, estou na livraria, aqui há gato! Pois é, e cá estou eu para contar mais uma história para começarmos este dia com muita, muita alegria! Então tenho hoje uma história especial para contar, como sempre, não é verdade? Então, estamos atrasados? Estamos atrasados? Ah, isso é que vamos ver! Bem, vocês estão atrasados de virem cá à livraria? Pois, quem ainda não vai tem de vir! Estamos em Santarém, por isso venham visitar-nos, uma livraria que vos vai surpreender! Eu acho que sim, vocês vão chegar aqui e vão fazer assim... Ah, o que é isto? Portanto, têm de vir cá! Já estão atrasados? Ah, pois estão! Então, estamos atrasados! Uma história da editora 08 e que está disponível na nossa loja online e nas redes sociais! Portanto, quem quiser, entre em contato connosco, que nós respondemos logo! Quer dizer, logo, 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 logo... Vamos tentar dar o nosso melhor! Todos os dias! Todos os dias nós tentamos dar o nosso melhor! Por isso, estamos atrasados, meus amigos! Vamos lá! Estamos atrasados! Estamos atrasados! Estamos! Ai, Miguel, Miguel! Não acredito que tu ainda estás na cama, Miguel! Miguel! Oh, Miguel! Vá, levanta-te! Está na hora! Estamos atrasados! Não, papá! Estamos! Sim, senhora! Toma, fiz torradas! Também há croissantes! E compota de mirtilos, se quiseres! Ou talvez prefires um ovo estrelado! Miguel! Miguel! Mas, mas... Mas, papá! Oh, papá! Espera um bocadinho, papá! Despacha-te! Mas tu já viste as horas! Ah, por acaso tu não viste a minha gravata azul, não? Ela anda por aqui! Mas onde é que ela se enfiou? Mas, pessoal! Oh, pai! Mas, papá! Papá! Oh, Miguel! Tu! Oh, oh, oh! Encontrei! Encontrei a minha gravata azul lá! Ah, já, já! Já, já! Já tenho no pescoço! Pois já! Vá, querido! Vai para o ducho! Vai lá tomar banho! Mas, papá! Oh, mas o meu pijama! Olha para o meu pijama, pai! Muito bem! Já só falta vestir-te! Escolhi esta camisa e estas calças! Esta e esta! Não! Oh, pai! A camisa com os crocodilos, não! Vá lá essa! Não, pai! Bom, vamos embora! Espera, espera! Ah! Afinal, eu acho que vai chover! Calça isto! Nunca se sabe! Mas, papá! Papá! Ahá! Que não leves o burro! É que ainda estamos em janeiro! Vai ser um grande dia! Um grande dia! Espera, papá! Ouve! Ouve! Qual? Espera! Qual que é? Vamos embora! Vamos! O que dizes da minha gravata? Fica-me bem! Não fica! Pois fica! Não é muita zupas, não! Bem! Bem! Oh, papá! Ouve-me! Ouve-me, papá! Papá! Oh, Miguel! Tu já viste! Hoje é o meu dia de sorte! Ninguém na estrada! Ninguém! Boa! Vamos chegar mesmo, mesmo a só... Mesmo, mesmo a tempo! É isto! Vamos, sim, senhora! Claro que não há ninguém na estrada, papá! Claro que não há ninguém! Espera! Espera! Antes de saíres... Olha para mim! Olha como tu és tão lindo, meu filho! És tão lindo! Ai, que filho tão bonito que eu tenho! Papá! Tu finalmente vais ouvir-me! Olha para mim, papá! Papá! Bem! Oxe! Oh, Miguel! Porquê que não está aqui ninguém? Porquê que a escola... Porquê que a escola está... Fechada? Papá! Porque é domingo, papá! É domingo! Ah! Ah, é domingo! Ora! Então... Então temos o dia todo! Temos agora o dia todo para nos divertir! O que é que tu achas? Vamos passear por aí? Hum? Tcharam! Palma-lhe para a história! Este pai é um bocadinho tonto, não é? E vocês? Hoje chegaram atrasados à escola? Será que hoje é domingo? Ou será que é dia de semana? Bem, meus amigos... Nunca é bom chegar atrasado! Nunca! Mas às vezes acontece, não é? Beijinhos! Até à próxima! Tchau!